Obviamente que você tava falando, mas você falou aquela hora assim, ah, porque você tem que chegar e conhecer o público e tudo mais. E eu tava comentando aqui com você em off, que quando eu fui em uma das suas várias estreias de temporada em São Paulo, aconteceu uma coisa muito curiosa, quando você chegou, que você não conheceu o público antes. E aí aconteceu um negócio, e aí você lembrou de outras histórias. Então vamos nessa, que daí você conta... Mas eu sou o rei do furo, é porque essa história que você lembrou, que eu já te contei... Não, essa eu vi pessoalmente... Essa você tava? Eu vi pessoalmente. Do Menino do Braço? Sim. Ah, eu não sabia. Eu tava pessoalmente, porque depois a gente ainda foi pro Camarim, a gente ficou chorando e rindo com a galera toda lá. É porque, na verdade, é o seguinte, eu sou esse cara que eu mexo muito com a plateia, né? Eu digo que a plateia tá na sala da minha casa, então eles são meus amigos e a gente vai... Aliás, em janeiro eu tô estreando aqui em São Paulo, meu show novo, é Nossa Família, tá? Só avisando. Janeiro, fevereiro e março no teatro é o Dourado, já fica sabendo aí, já fica a informação. Caramba, tem muita coisa, né? É, graças a Deus. Bastante coisa vindo. Então aí, assim, eu sou esse cara que eu saio mexendo com a plateia, mas é isso, o humor ele é muito vivo, né? E eu sou o rei da gafe, eu sou o rei do furo. É o capaz de eu tá fazendo aquele... Conhece aquela piada do cara na cadeira de rodas? E sai uma pessoa com cadeira de rodas, que eu sou essa pessoa, assim. Tô falando isso porque já aconteceu. Tá? Só pra você saber. Aí, é. E dessa vez era assim, tá na plateia, e aí eu sempre brincando com a plateia, como é que é teu nome? Não sei o que, eu vou contar uma história. E aí o cara tava, assim, encostado na menina, assim. Tava encostado na menina, assim. Como se tivesse abraçado nela, assim, né? Aí eu falei, vem cá. Vocês são namorados? Aí o cara falou, some sim. E ele encostado na menina, assim. Ah, bom, porque se não fosse, eu ia mandar a segurança tirada aí, que tu tá aí agarrado nela. O cara falou assim, não! Não tem o braço! E levantou. Só tinha... Aqui, ó. Ele não tinha o braço aqui. Aí eu fiquei assim, porra, irmão! Que merda! E o cara começou a rir. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não vi. Irmão, levanta, mostra pra todo mundo que você tá rindo, que você entrou na brincadeira junto comigo. Pra não ficar chato. Aí o cara levantou, ficou só aquele catuco, assim. Botei! Com todos os respeitos, o pessoal que tem catuco, não tô debochando, mas aconteceu. Não, mas ele foi maravilhoso na hora. Ele deu risada pra caramba. Ele só não aplaudiu motivos óbvios. Não, mas eu lembro perfeitamente que, assim, quando você falou, o teu primeiro foi... Eu fiquei na merda! Foi o mesmo tipo de susto, assim. Na merda! Caralho! Deu pra ver na tua cara o caralho. Aí o cara começou a rir, você falou, não, agora tu vai levantar pra mostrar pra todo mundo que tu tá rindo comigo. Não, e aí, assim, como o stand-up, o show, é uma coisa viva que eu uso muito na plateia, então eu já tomei várias ratadas, assim. E a mulher que dormiu no seu show? Então, a mulher o tempo todo, assim, ó, fazendo show, a mulher é assim, cara, eu puto pra caralho, porra. Pode ter um milhão de pessoas assistindo. Tem um dormindo, você faz pra aquele. Comediante é carente nesse lugar. Tem um cara que não tá rindo, você já fica puto. Por que que tá todo mundo rindo? Não, menos esse merda não tá rindo. E essa mulher, assim, a primeira fila, assim, ó. Filha da puta, dormindo o show todo, caralho. Acabou o show, falei, queria agradecer a todos, inclusive essa senhora aqui que dormiu o show todo, ela sossega. Mas, assim, secou ela. Falei, e aí, gostou? Ela não via. Eu falei, a porra. E aí, a única coisa que às vezes o Bruno tá comigo, eu falo assim, cara, para. Pelo amor de Deus, que eu vou tentando resolver e eu vou piorando a situação, muita coisa. A minha mulher fala assim, chega, 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 chega. Passou um pouquinho. Vai, chegou. Aí eu falei, você tinha que ter parado umas três frases antes. O limite tá aqui, você vai aqui. Ué, uma vez, eu ia viajar, e aí eu fui numa loja de malas. Tava assim. Conta essa, irmão. Se ele já teve essa reação. É, porque essa história é muito escrota. Eu entrei na loja de malas para comprar, lá no centro do Rio. E aí, eu tô aqui, distraidão. Comprar a mala, viajar. Ah, tipo aqui. Aí, tô olhando a mala, tô vendo um cara atrás de mim, assim. Essa mala é tecoro. Eu, porra, eu odeio quando eu tô olhando as coisas, as pessoas ficarem me dizendo preço. Deixa eu olhar, né? Essa outra mala é bem resistente. É galalite. É um plástico. Eu não tava olhando. Essa mala, ela tem multi rodas. Aí eu falei assim, irmão, pode falar em português comigo, que eu não sou americano, não. Ele falou, não, eu tive um derrame. Quando eu olhei... Ah, não. Rassum. Rassum. Juro pra você. Quando eu olhei, o cara teve um derrame. Nitidamente tinha tido um derrame. E eu... Por que que eu falei? Não precisa falar em inglês comigo, não. Da onde que eu tirei que o cara achou que eu era americano? Sem primeira coisa. Eu costumo dizer que é um demônio que se aposta de mim nessa hora. Fala merda. O Paulo vira, fala meu amor. Fala merda. Tem um neurônio. Um neurônio. É, que ele dá uma merda lá dentro. Eu falei, por que que eu achei que o cara achou que eu era americano? Eu sei que ele disse assim, ih, foi mal. Eu saí correndo dentro da loja. Você vazou. Você vazou. Não, vazei correndo. Foi mal, cara, foi mal. Eu saí correndo da loja. Tipo, que merda que eu... Por que que eu falei isso? Era só não ter dito nada. É só eu ter olhado. Por que que eu achei que o cara achou que eu era americano? Eu digo, a pessoa sai do chão. A pessoa sai do chão. Vá! O demônio tira ela do chão. Pra me prejudicar. Sem brincadeira. E as coisas acontecem comigo de forma. Uma vez eu fazendo uma peça infantil. Nisso de carreira. Tô aqui pra entrar em cena. Tenho medo de macumba. Já falei, tenho medo de macumba. Tô aqui em pé, ó. Pra entrar em cena. A atriz do meu lado começa assim. E eu... E o que foi? Ai, agora não. O que foi? Ai, é que eu sou médium. E do meu lado. Antes de entrar em cena. Tá vindo a minha pombageira. E o santo do meu lado. Eu não sabia o que fazer. Eu ficava assim. Pai nosso, tá no céu santo de casa. Pai nosso. Pede. Pode ir embora. Ela tem que entrar. Só não pode voltar. Eu comecei a conversar. Com a entidade. Juro pra você. Cara, eu entendo que a senhora tinha que entregar. Dá uma mensagem pro meu cavalo. Eu falei, não vi onde a senhora. Estacionou o cavalo. O cavalo. Depois eu descobri o que era o cavalo. Que ela tá fazendo beijo. E a menina tinha que entrar. Era... Era... E aí a menina voltou. Eu não consigo entrar agora. Eu entrei. Dando uma fala qualquer. A fulana já está vindo. E a menina lá atrás. Dando água pra ela assim, ó. Levanta água na cara. E o cara assim. Lá de bordo. Já foi? A entidade já foi? Você vai poder ela entrar? Juro pra você. Eu disse, gente. Caraca, que situação merda é essa aqui? Ela... Ah, é agora? Hum, hum. E eu sabia. Aí eu falei pra minha mulher. Falei, amor. A mulher baixou o santo. E aí eu comecei a rezar o Pai Nosso. Mas como, Leandro? Estou rezando o Pai Nosso? Tu deixou a Maria Padilha bem puta da vida. Eu falei, porra. Mas eu vim fazer o quê? A única oração que eu conhecia. E ela falou, Maria Padilha que tá não sei aonde. Vai embora pra sua casa. Deixa a minha amiga entrar em cena. Não. Deixei o santo vir. Tu falou do cavalo? Falei do cavalo. Aí minha mulher me explicou. Falei, ela queria o cavalo da outra. Falei, ela não veio ao cavalo. Acho que ela deve pegar um táxi. Eu não sei. Aí eu, não. O cavalo é a pessoa que recebe a entidade. A entidade? Desar, desar. Conta aquela do parque aquático. Ah, do parque aquático. Eu contei no Fábio. Que era isso, assim. A minha carreira, eu era como o Robson falou, né? Ah, tá. Ah, tá. Eu era o Atá. E aí era essa coisa. Eu começava a fazer sucesso, assim, em algumas coisas. Aparecia numa coisa ou outra. Mas as pessoas não sabiam o meu nome. Eu me lembro uma vez que eu tava dentro do avião. Eu era muito confundido com o Otávio Miller. Muito. O Otávio Miller fazia desde Vale Tudo. As pessoas acham que eu tenho mil anos, né? Como o Otávio, que tem mil anos. Mas, não. Porque a pessoa fala assim, porra, adorei você fazendo Vale Tudo. Eu falei, porra, Vale Tudo? Eu era criança. Ela dizia que o Otávio não vale tudo. As pessoas guardaram aquela imagem do Otávio Miller e achavam que eu parecia com o Otávio. E realmente, a gente se parecia. Quando eu tava de barba e ele também, eu tava mais gordo, parecia. Porque ele continuou gordo. Te amo, irmão. Aí, porra, eu fui fazer uma peça em Fortaleza. E eu queria, porque queria... Sim, eu não era ainda conhecido. Era recém-casado com a minha mulher. Minha mulher fazia peça como atriz também, porque a minha mulher é atriz também. Aí, a gente fazia a peça junto e o Reginaldo Faria fazia a peça. Faria e fazia? Faria e fazia. E aí, eu falei assim, porra, Reginaldo. Muito boa essa. Vem comigo. Ele promete público. Caramba. Faria e fazia. É. Aí, o Reginaldo falou assim, porra, Reginaldo, a gente quer ir lá no Beach Park. Mas, porra, consegue a gente ir de graça lá, que é carão. O Reginaldo, beleza. Fala pro produtor lá que eu vou também. Eu falei, ó, Reginaldo. Aí, o cara ligou pro produtor lá do Beach Park e falou, ó, Reginaldo Faria tá querendo ir com o elenco da peça dele, que tá aqui em Fortaleza, aí no Beach Park. Aí, o cara falou, vamos, tranquilo, vamos mandar um carro buscar. Mandou uma limousine Del Rey, nunca vamos esquecer. Era uma limousine Del Rey, transformada numa limousine pra gente. E quando chegou lá, o Reginaldo falou assim, ó, não, não tô me sentindo bem, não. Aí, tipo assim, não tinha mais ninguém famoso. Era eu, a minha mulher, a galera, tipo, da técnica e aquela limousine que era pro Reginaldo entrar. Eu falei, que o Reginaldo tá com dor de barriga, ele não vai poder ir. O motorista já entrou meio puto, tipo, ó, tá. Entramos no carro, eu falei, cara, vai chegar lá. Vai dar uma merda, porque o carro vai mandar a gente pra aquele lugar. Vai botar a gente pra fora. Eu chamei o Reginaldo, o cacete a quatro. Quando abriu a porta da limousine, que tinha um, todo aqui, assim, os bonequinhos do Beach Park esperando, pá, 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 bandinha aí, o caralho, a quatro, que abriu a limousine. Falei, caralho, e agora? O cara vai esperar o Reginaldo, o faria sair. Eu já saí do carro, assim, oi, em direção ao carro. O cara falou assim, Otávio Miller, que prazer te receber aqui. Eu falei, cara, o prazer é todo meu. Tô muito feliz de estar aqui, mas o Reginaldo passou mal. Tudo bem, o importante é que você veio com a sua família, com seus amigos, tudo de graça. Eu passei uma tarde inteira. E, de repente, a sua esposa era casada com o Otávio Miller. Do nada, pra ela, eu falei, Otávio Miller até o final. Então, não só podia me chamar de Otávio. Era camarão de graça, era whisky, tudo. Tinha um negocinho de botar a mão, assim, no final, botei, assinei, Otávio Miller. Tá lá, faria. Tá lá? Não sei, deve ter tirado, depois de contestar, deve ter jogado fora quebrado, qualquer coisa. Eu sei, tirei foto com os bonecos lá, pro cara botar no mural. Aí, quando passou tudo isso, depois eu fiquei amigo do Otávio, encontrei com o Otávio, e falei assim, ó, o dia que você for no Beach Park, você vê uma foto minha, escrito Otávio Miller, aceita. Ele falou, eu nunca vou em parque, quase que eu não gosto. Eu falei, então tá ótimo. Lá no Beach Park, eu sou o Otávio Miller, tá? Eu contei essa história, aí eu contei no Fábio, ele adorou. Até o Otávio morre de rica essa história. Depois disso, você voltou lá como Leandro? Nunca mais voltei. Então fica aqui a oportunidade do Beach Park chamar. Beach Park, me chama, me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Mandar limusine. Hoje eu já tô cabendo até nos escorrega aí, vai ser tranquilo, não vou estar lá, não vou dar problema pra ninguém. Mas era muito bom, porque eu acho que era bom, mas depois aí. Tem umas coisas que a gente, quando fica mais difícil de fazer, sabe? Não é nem por mim não, que eu sou um cara que eu tiro foto, dou, toco. Hoje em dia a gente não tá podendo fazer selfie, né, por causa do Covid e tal. Então tá um saco isso. Mas eu falo, quem me conhece sabe, eu tiro foto do autógrafo. Autógrafo a gente não dá mais, eu tô até desaprendendo a escrever. Era a única coisa que você escrevia na vida. Exatamente, era autógrafo. Mil beijos do amigo Leandro, agora não.